Olá, você já ouviu falar tocar por dentro no violão? Não? Então fica aqui nesse vídeo. Aproveita, já me segue, salva, compartilha, curte esse vídeo. Ah, não esquece, deixa aí nos comentários de que cidade você é. Vamos lá, tocar por dentro é o seguinte, é você, ao invés de pegar as três cordas de baixo, você vai pegar as três cordas de cima, isso é tocar por dentro. Vamos lá, vou fazer então, Lá menor com sétima, Ré maior com sétima em nona, Sol menor com sétima e Dó maior com sétima em nona, tocando por dentro. Um beijo. Tchau. E aí